Salve Coffee Lover! Hoje é aquele dia que eu sofro. Olha que dó de mim degustar cafés especiais. Olha como eu fico triste. Ah, claro que não, né? Hoje tem cafezão. Agradecer o Laura Augusto e José Humberto que produzem artesanalmente esse cafezão lá das montanhas de Águas da Prata. Conhece a Águas da Prata? É uma cidade muito famosa por suas águas medicinais, né? E lá das montanhas, 1.300 metros de altitude, vem o cafezão Platina. Vamos degustar esse café hoje. Vamos ver o que a gente encontra nas notas sensoriais. Será que é um café de excelência, um café de qualidade? Vamos ver então, né? E se você tiver interesse depois em adquirir esse café, no final do vídeo eu vou falar para vocês o contato aí para você estar comprando esse cafezão, beleza? Bora degustar? Beleza, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre esta embalagem. Uma embalagem, se eu não me engano, aquela embalagem que eles falam que é tipo ponte, né? Uma coisa assim, né? Você entende melhor que eu aí, deixa aqui nos comentários aí. Beleza? Então a embalagem abre fácil, pelo que eu estou vendo. Olha que bacaninha aqui. Vamos abri-la. Ó, show. Muito facinho. Né? E aqui... Vamos puxar. Ah, é isso mesmo, ó. Ah, ela tem esse ziplock aqui, ó. Sabe aquele ziplock? Você aperta aqui, pá, trava. É, tem o ziplock. Vamos sentir o cheirinho do café. Que cheirinho doce, um mel. Pra mim, mel. Tá com cheiro de mel, rapaz. Tá? Aqui na embalagem vem uma recomendação do seu preparo. Né? Premiado, artesanal, 1300 metros de altitude. E tem um certificado aqui, 1384, certificado brasileiro de café da montanha. Muito legal, né? Original de Águas da Prata. Bora preparar. E pra isso, né? Vamos utilizar nossa balança barista. Tem vídeo no canal. Tá na descrição. Vamos utilizar no nosso moedor Timor. A nossa chaleira pescoço de ganso. E já tem vídeo aqui também. Desta Chemex da Up. Com filtro de inox, tá? Então se você quer saber tudo sobre essa Chemex. Inclusive, você vai ficar sabendo quanto custa cada item desse. Se você ir lá assistir o vídeo, né? Então no final dos vídeos eu falo o valor que eu paguei e onde eu comprei. Beleza? Vamos preparar. Vou utilizar o clique. Eu já falei pra vocês aí no preparo dessa Chemex aqui. Eu vou usar o 16 no Timor. Beleza? Vamos fazer essa moagem. Vamos degustar desse cafezão. Mas antes disso... Ó, já ia fazer a moagem. Vamos dar uma escaldadinha aqui no filtro. Pra já aquecer. Todo o esquema aqui. Enquanto isso a gente já vai fazer a moagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá pronto o nosso cafezão aí. Vocês viram? Veio até uma abelha aqui. Você tá louco? Eu falei que era mel. A abelha já veio. Será que a gente vai encontrar mel? Então vamos tirar aqui o nosso filtro. Ele é feito artesanalmente. Olha que legal. Eu gostei que a gente faz isso aqui. Olha que bacana. E esse filtro traz mais o corpo para o nosso cafezão. Segurou aqui. Show de bola. E o que eu tava falando, né? Então isso é um café artesanal. A gente vai utilizar uma xícara de barro. Vamos lá. Vou colocar um pouquinho aqui. Vamos degustar a saúde. Como a gente colocou aqui nessa xícara de barro, eu vou colocar um pouquinho na outra xícara de porcelana aqui, né? Pra não ter dúvida. Então dei um tapa na água ali. E vamos degustar aqui agora. Um corpo médio. Vamos lá. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Corpo médio. Uma acidez média. Um aftertaste prolongado. E foi o que eu senti mesmo ali. Notas de mel. E essa acidez, ela é um pouquinho cítrica. Uma acidez, um pouquinho cítrica. Uma acidez média. Um aftertaste prolongado. Um amargor médio. Médio pra alto. Mas não incomoda de forma nenhuma. Agora eu vou voltar nisso aqui. Esse tipo de extração que a gente fez aqui é uma extração que desce um pouquinho de micro resíduo pelo motivo desse filtro, né? Filtro inox. Então, traz um pouquinho mais desse amargor. Mas um cafezão de qualidade. Um cafezão muito bom. Pra mim, notas de mel. Uma acidez média cítrica. Um amargor médio. Provavelmente vai ficar até um pouquinho menor esse amargor se a gente fizer num filtro de papel. Aprovadíssimo o cafezão platina. Gostei muito. Um café artesanal. Olha que bacana. Fica aquele aftertaste, né? Aquele aroma de cafezão. Café top, né? Café top é diferente, né? Não é só as porcariadas aí que vende esses, né? Os extrafortes, esses tradicionais do mercado. Mas tudo bem. Cafézão top. Ó, contato pra você. Está adquirindo o cafezão platina. Instagram, arroba café platina. E lá no Facebook também, café platina. Já até derrubei o meu time mark aqui. Vou até pôr um pouquinho mais do café. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!